Olha só, aqui está a chance de você mudar de vida. Não pule esse vídeo. Sabe por quê? A Polícia Civil do Distrito Federal está com o edital aberto. Você quer garantir a sua aprovação e ganhar aproximadamente R$ 9.000 por mês? O Alphacom tem um curso completo e atualizado com todo o conteúdo que você precisa para conquistar a sua vaga. Do último concurso, um a cada quatro aprovados eram alfartanos. Bom, se tem algo que eu poderia dizer para vocês com toda essa minha experiência que eu já tive nessa caminhada de concurso público, é que não desanime. Todo mundo tem o seu momento. Para cada um está reservado o seu concurso público. Eu mesmo já fui agente da PCDF e posso te dizer, o concurso vai mudar a sua vida. Mas para isso, confie a sua preparação no líder de aprovação nas carreiras policiais. Vem para o Alphacom. Alphacom.